Wanderlan, nós falamos do cemitério Jardim das Paineiras, esse momento em que o cemitério, através da sua administração, cumpre com o seu papel. Onde irá repassar o pecúlio funerário aqui para a senhora Zilma Alves da Silva, ela que é filha do Raimundo Alves Cavalcante, que há poucos dias veio a óbito e foi enterrado aqui no Jardim das Paineiras. É, o senhor Raimundo era associado da gente desde o mês de novembro, cumpriu todas as carências e nós vamos repassar para a família o pecúlio funerário no valor de 3 mil reais. Então todas as pessoas que vêm aqui fazem o plano e se por acaso vira a óbito o familiar em que está no nome, né, o plano, ele recebe esse valor? É, desde o mês de novembro de 2010, os associados, o titular, o associado titular tem o pecúlio de 3 mil reais, se o titular vir a óbito a família recebe 3 mil reais, cumprindo todas as carências e estando em dia com seus pagamentos. Vamos registrar agora aqui, Wanderlei, repassar o dinheiro para a sua filha, a dona Zilma Alves da Silva. Dona Zilma, como é que a senhora se sente agora nesse momento, um momento triste, em que a família está ainda abalada, que também precisa de um apoio, né, e agora receber esse valor de 3 mil reais ajuda para a família, agora mesmo não tendo mais o seu Raimundo, o seu pai com vocês? Sim, Keila, tanto que a gente, o meu pai foi tirado daqui, né, foi levado para a Goiânia e tem gastos, né, e uma família de baixa renda como nós, esse valor irá nos ajudar muito, muito mesmo, porque a gente ficou com um débito muito grande em Goiânia para trazer, né, o que gastou lá com ele também, está nos ajudando bastante. Eu aconselho a todos que ainda não fez o seu plano, que venha fazer, porque isso nos ajuda muito. E as pessoas que ainda não, por algum motivo, não tiveram a oportunidade de se deslocar até aqui ao cemitério ou ir lá no centro, no local onde vocês também recebem, qual que é o endereço, o telefone para poder fazer o seu plano aqui no Jardim das Paineiras? Nós estamos na rua 19 de novembro, número 156, no centro, por trás do hospital regional, mas nós temos equipe de consultores de venda, nós pedimos que a população receba e escuta o que eles têm a dizer, porque é muito importante ter, porque nós procuramos, com o associado da gente, ter a dignidade e a tranquilidade na hora que eles mais precisam. Qual o telefone, as pessoas que queiram falar diretamente com você? 3414-8279 e o plantão é 9219-0123. 3514-8279 e o plantão é 9219-0123.